Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre o programa de fidelidade Meliuns. Nesta maquininha aqui eu vou explicar como que você ganha dinheiro passando seu cartão Visa e Master aqui na Meliuns. Tá certo? Já falamos no canal sobre Biblu, agora vamos falar de Meliuns. Chegou a vez da Meliuns, então hoje no canal iremos falar nesse vídeo sobre esse belo de um programa que é Meliuns. Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, nosso WhatsApp e também nosso Instagram. No WhatsApp caso queira falar comigo é 011-94975 0711. O nosso canal começou em setembro de 2016, então em setembro agora vai fazer um ano e já estamos colhendo bons frutos, não é verdade? Temos aí mais de 8 mil inscritos no canal, mais de 500 mil visualizações nos nossos vídeos e ajudando milhares de pessoas no Brasil todo aí, tá certo? No final eu mando um abraço aí para o pessoal que me pediu, tá ok? É muitos abraços, então eu peço um pouquinho de paciência que eu vou chegar em você aí, tá ok? Então só um pouquinho de paciência. Vamos lá então, entra no aplicativo, baixa no seu aplicativo aí, o programinha Fidelidade Meliuns, tá ok? O nome chama-se Meliuns, então tem que aparecer esse nome para vocês aí, Meliuns, tá ok? Bem, você pode comprar online ou comprar também em lojas físicas, tá certo? Em lojas físicas você pode comprar, você puxa pesquisar e vê as lojas que estão aí online, físicas ou online. E online você encontra, por exemplo, a Fast Shop, a Pacheco, o Submarino, a Westra.com, a Hotels.com dando 6% de volta de cashback, a Centauro dando 5%, a Saraiva 2,5%. Então dá para vocês verem aqui, ó. Aí. Ok? Tá certo? Então, algumas empresas dão descontos legais, outras estão dando pouco. Tem lojas dando 20%, 30% de desconto, lojas de departamento, lojas de restaurantes, tá? Então, como que nós vamos fazer? Você vai num determinado estabelecimento físico, tá certo? Então, vamos falar do físico no momento. E você, na hora de pagar, fala para o garçom ou para o atendente ou para o vendedor que você gostaria de cashback. Mas antes de você perguntar se ele tem, é bom você verificar no aplicativo, pesquisar se onde você foi realmente tem o cashback, tá certo? E você liga no aplicativo, o localizador, ele te mostra as lojas que estão próximas de você. Você vai com certeza naquele lugar, naquele estabelecimento que vai te dar o cashback, tá certo? Vamos falar aí que você compra num departamento de elétrico doméstico um celular de mil reais aí. Dando 10% de desconto, você vai ganhar 100 reais de volta. Não é verdade? Então, funciona assim, dessa forma, né? Você paga e ganha uma parte em cashback na sua conta corrente, ok? Vamos simular então aqui, numa loja física, como que eu vou fazer. Você vai pagar, o vendedor vai falar para você a forma de pagar, ele tem que ser visa e master por enquanto, só aceitam visa e master, tá? Então, até então, não preciso de mostrar para vocês, que vai pedir o valor, né? Então, eu vou colocar aqui um valor simbólico, ok? Vamos fazer aqui a simulação, pronto. Confirma, ok? E pede para guardar. Cartão, ok? Estou digitando aqui, porque demora um pouquinho, porque eu estou fazendo a operação de venda, tá? E agora eu vou ditar a senha e depois eu vou fazer a operação de crédito do cashback. Ele está perguntando para mim se é crédito ou débito. E esse papel quem faz ainda é o atendente, o vendedor, o garçom, tá, ok? Se vai parcelar ou não. E a senha. Depois que eu fiz a senha, ele vai dar essa informação, aparecer para mim, aprovada lá, ok? Se eu quero imprimir a via, eu quero que sim, ó, tá certo? Ok, essa aqui é uma venda. E no final ele vai falar assim, tire o cartão e se eu quero aplicar cashback. Se eu falar que sim, ele pede para eu digitar o número do telefone cadastrado no programa Melios. Você fez o cadastro, digitou o telefone agora. Digitei o cadastro. Se o telefone estiver cadastrado, ele vai soltar uma folhinha falando que o cashback foi aplicado, tá certo? Pronto. Simples assim. Ganhei meu cashback. Eu entro no aplicativo cadastrado, tá certo? E vou ver meu saldo, tá ok? Se ele demora alguns segundinhos, alguns dependendo da internet, ele aparece aqui, ó, em cima o valor que você tem de saldo. E aqui o extrato, tá? O extrato pendente e o extrato. Tá vendo aqui, ó? Bem, eu tenho, assim que eu tiver 20 reais atingido de crédito, eu já posso solicitar o resgate na minha conta corrente para Melios, tá? É bem simples, não tem muito segredo. O legal aqui, e se for pela internet, a mesma coisa. Você vai fazer a compra, clicando no parceiro que é com a Melios, na hora de pagar você vai informar a forma de pagamento, e vai informar que você é parceiro Melios, e aí vai acreditar para você também o valor se for online, tá certo? Aqui, ó. Vou mostrar alguns online para vocês. Tem a Fast Shop, tem o Submarino, que a gente compra bastante, tá vendo? São bastante parceiros, tem posto de gasolina, hotel urbano, o Anac.com dando 6%, o Anac, muito legal, 6%, tá? O Emporio.com, a Americanas é pouco, o E-mail, Netshoe, 5%, tá certo? Então esses valores voltam em crédito na sua conta corrente. Leandro, eu preciso ter algum cartão específico? Não, Visa e Master apenas. Débito ou crédito, tá certo? Lojas físicas. E online, aparece a forma para você pagar aí, dentro do parceiro online, tá ok? Aí aparece para nós aqui, como que eu sei? Pelo telefone que você cadastrou, tá certo? Aí ele aparece para você aqui, o cashback e o telefone que você cadastrou, tá ok? É, Melius, é direct e fácil, tá aí, certo? Bem simples aqui assim, então eu espero aí ter contribuído com esse vídeo e mostrado para vocês mais esse parceiro que chegou. Você aciona a localização e ele mostra as lojas que são parceiras, que estão disponíveis na cidade. Se na sua cidade não tiver, mesmo assim, tem uma opção para você credenciar restaurantes. Restaurante, lojas, departamento, lojas de conveniência, tá certo? Você pode indicar também para eles aí, tá certo? Programa Amigo Indica Amigo. Então, você também tem uma parceria, você indica amigos no programa Melius. O seu amigo faz uma compra com valor estipulado pela Melius lá, tem o mínimo para ele gastar. O seu amigo gastando com o link que você mandou para ele, você ganha R$10,00 na sua conta Melius. Então, vale a pena também você baixar o aplicativo, indicar vários amigos e quanto mais amigos você indicar e eles fizerem compra, você ganha R$10,00 por amigo indicado, tá certo? Mas lembre-se que seu amigo tem que fazer a compra com o valor mínimo que é estipulado pela Melius, tá ok? Mas essa aí para você render um dinheirinho aí, tá bom? Então, pessoal, quero mandar um abraço aqui, de coração aí para os meus amigos que nos acompanham no nosso grupo do WhatsApp, né? Que pediu um abraço aí, mas também quero mandar um abraço para o nosso colega Paulo lá de Muzambinho, já mandei um abraço para a cidade de Muzambinho. Estou mandando agora para o Paulo, que é um cara gente finíssima aí, que acompanha o nosso canal quase 24 horas por dia no WhatsApp aí. O Marcos do Rio de Janeiro, Cristiano do Rio de Janeiro também, Kelvin lá da Bahia, Salvador, um abraço para vocês, para sua mãe, para os seus irmãos e para a sua namorada que nos acompanha aqui no vídeo, cartões de crédito, alta renda. E um abraço pessoal do Intermédio também, que eu já postei aqui no vídeo e mandou para mim esse brinde aqui, a canequinha do Intermédio com o parceiro do Banco Intermédio, certo? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, fique com Deus!